Seu pesadelo branco, verde e grana Seu pesadelo branco, verde e grana Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Sente o clima, zoa agora Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Mas não perde, nós dá foda Sente o clima, zoa agora Se você dorme, nós já vai encostar Seu pesadelo branco, verde e grana Seu pesadelo branco, verde e grana Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Mas não perde, nós dá foda No contra-ataque, só me nossa gás A mão tudo marcou Sente o clima, zoa agora Se mexe com a tropa do flu, seu time nem vê quanto é porra Mas não perde, nós dá foda No contra-ataque, só me nossa gás